Música Olá, esse é o programa Sem Gravata. O programa Sem Gravata explica um pouco do direito, de forma mais simples, para que todos possam entender. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o voto branco e o voto nulo. O voto branco e o voto nulo, para a legislação brasileira, ele é um voto inválido. Ele não tem nenhum valor, ou seja, ele não é utilizado no fim do cálculo da eleição. Bom, todo mundo considera que voto branco e voto nulo sejam diferentes, mas isso não é uma verdade. Tanto um quanto o outro é inválido. O que acontece é que, antigamente, quando não tínhamos urnas eletrônicas, quando era um voto em cédulas, nós tínhamos a possibilidade de deixar a cédula em branco ou anular, ficar rabiscando a cédula. Inclusive, era muito recomendável, recomendado na época, que anulasse, que rabiscasse, para que ninguém pudesse marcar o seu candidato no momento da contagem do voto. Mas é só uma questão cultural. Acabamos colocando tanto o voto branco quanto o voto nulo dentro da urna eletrônica, tão somente para manter o aspecto cultural de voto branco e nulo. Mas tanto um quanto o outro não é computado no final das eleições. Ou seja, para que, então, vale o cálculo e os percentuais apresentados quanto ao voto branco e o voto nulo? Eles só servem para fins estatísticos. Para que a gente tenha uma dimensão da insatisfação da população, ou da vontade de não participar do processo eleitoral, porque realmente a pessoa não concorda ou se opõe com aqueles candidatos que estão sendo eleitos. Isso mesmo. Infelizmente, aqui no Brasil, as prévias partidárias, que é a possibilidade do povo participar da escolha de quem serão os candidatos, não está sendo bem desenvolvida. Os partidos podem fazer prévias, mas eles não têm uma obrigatoriedade mínima de fazer essas prévias com seriedade. E, normalmente, os candidatos são escolhidos pela cúpula partidária. E isso faz com que várias pessoas não se sintam representadas e não queiram votar em nenhum dos candidatos. E daí, por estatística, no voto branco e voto nulo, é possível acompanhar esse descontentamento com o processo eleitoral. Além disso, dentro da questão do voto branco e voto nulo, nós temos uma corrente que acontece normalmente, aquelas brincadeiras de se você não passar para 15 pessoas em 10 minutos, você não vai conseguir casar por causa da sua vida, né? Dizendo que se mais da metade anular o voto, que irá anular a própria eleição. Só que isso é mentira. Amanda, você pode explicar o porquê que é mentira? Sim, de onde vem, então, essa lenda de que, se nós tivermos mais de 50% de votos brancos e nulos, a eleição seria cancelada? Essa lenda, esse boato que corre, vem de um dispositivo do Código Eleitoral que acaba sendo deturpado. É uma má interpretação de um artigo do Código Eleitoral, que estabelece, sim, essa situação, mas não relacionada ao voto branco e nulo. Essa situação, ela se aplica caso haja algum tipo de problema com relação à apuração do próprio voto. Uma fraude na urna, uma urna que não possa ter efetivamente a apuração dos votos que foram ali realizados. Então, se nós tivermos, com relação às urnas, a apuração, metade dos votos válidos, cancelados por problemas de apuração, aí sim, obrigatoriamente, nós temos que realizar uma nova eleição. Mas isso não tem correlação nenhuma com a questão do voto branco e do voto nulo. Isso mesmo. Então, mesmo que a maioria do eleitorado vote branco ou nulo, ainda assim, a eleição continuar sendo válida e é possível, sim, que alguém acabe sendo eleito sem ter a maioria dos votos, porque só vão ser computados os votos válidos. Certo? Então, é essa a explicação sobre o voto branco e o voto nulo. E espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, curtam e compartilhem o nosso vídeo e mandem as suas sugestões para outras dúvidas que vocês gostariam de tirar a respeito do direito. Essa é a nossa contribuição para que você se politize e seja mais cidadão. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho